Fala meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou entregar aqui pra vocês uma entrada Poderia estar entregando no jogo de 3, 4 horas, só que muita gente vai perder nessas entradas Então eu vou fazer somente uma entrada de teste com vocês aqui E eu escolhi o time da noite, de 8 horas, 8 horas e 9 e meia, tá certo? São Paulo joga 8 horas, Tigre e Ulia joga 8 horas E Ponte Preto CSA também joga 9 e meia, tá certo? Galera, tem um cachorro aqui, Ruivan, né, do vizinho, mas espero que vocês não estejam escutando Se tiver, né, não ligue, tá bom? Então bora lá, a gente vai mostrar pra vocês que pelo aplicativo dá pra analisar jogos e ver uma diferença básica, tá certo? Então eu vou clicar aqui em São Paulo e Curitiba, a gente tá na reta final aí do Campeonato Brasileiro E a primeira coisa que você vai clicar é classificação Bom, Palmeiras tá no Libertadores, Internacional tá no Libertadores Flamengo vai abrir uma vaga, né? Se ele ganhar do Atlético Paranaense no próximo jogo Quero deixar aqui também os parabéns a todo flamenguista Que abriu uma vaga, sendo que ele já tá na Libertadores, devido ele tá aqui entre os 4º, né? Os 4º primeiro colocado, vai até o 6º Ele abriu uma vaga, então aqui entre nós O Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, tá na Libertadores, né? E se ele ganhar do Atlético Paranaense Ele vai abrir uma vaga pra quem tiver aqui em 7º E também aqui em 8º Então a chance do São Paulo ir pra Libertadores também é grande Então provavelmente o São Paulo vai fazer gol aí, né? Nessas partidas Aqui nos últimos jogos O São Paulo, né? Aqui dentro de casa Ele perdeu Os dois primeiros jogos aí, né? Ele perdeu agora Nos dois últimos jogos, quer dizer Ele perdeu E jogando fora de casa Que o Curitiba também Perdeu aí Também Os seus Seus jogos todos, né? Os 5 jogos jogando dentro de casa Ele perdeu todo Então São Paulo jogando dentro de casa Provavelmente Ganha, né? O outro jogo também aqui Vamos aí a classificação Né? E aqui o Rúlia Ele tá com 3 pontos Já abriu 3 pontos Ele vai jogar de novo Contra o Tigre Novamente o Tigre Tá em segundo O Tigre quer Abrir uns pontinhos também Pode até assumir a liderança Caso ele ganhe Então Esse jogo aqui também A gente vai De boa A gente tá só olhando aqui Antes de fazer O nosso palpite De classificação Aqui da Série B Ponte Preto Tem que ganhar Pra se manter Claro que Já praticamente acabou O campeonato Lá na Série B Né? E Mas O Ponte Preto Quer ganhar Pra ficar ali Né? Por perto Ficar sossegado E também o CSA Quer ganhar Pra sair Da zona Do rebaixamento Ele ganhando Possivelmente Dependendo de saldo de gol Ele pode estar Ultrapassando aí A Chapecoense Certo? Então ele tem Ele tem 33 pontos Com mais 3 Ele vai pra 39 Dependendo do saldo de gol Ele pode estar Ultrapassando Mas De preferência Ele vai querer ganhar Certo? E também A Ponte Preto Não tá tão longe Pode também É Tá na mesma convicção De querer ganhar Certo? Se a Chapecoense Ganhar Ela vai pra 42 pontos Então Vai tá sempre Almejando mais O resultado Mais pra longe Certo? Bora lá Nesse jogo Do São Paulo Galera Devido Não ser um clássico Mas o São Paulo Ele almeja Ali o Como tá aqui Na classificação Ele almeja Ali o O A Libertadores O Curitiba também Ele quer Se manter longe Do rebaixamento Que não tá tão longe Assim Certo? Ele tem pouco tempo Aqui pra Né? Tá concorrendo É Uma vaga aí Pra Série B Então Ele não quer Se manter distante Tá certo? Então Vamos lá Nesse jogo aqui Deixa eu só ativar Aqui minha canetinha Nesse jogo aqui Eu vou acima de 1,5 Né? Por que galera? Bota aqui Por que esse jogo aqui O São Paulo Nos últimos jogos Ele não tem Um bom resultado Né? Dentro de casa Ele pode até abrir Uma vantagem aí De 3, 4 gols Né? Mas de preferência Vamos colocar 2 gols Né? Porque o Curitiba Também vai com tudo Né? Qualquer empate Pro Curitiba Também é um bom resultado Né? Mas acredito Que o Curitiba Vai com tudo Né? Apesar de Não estar bem Na sua Colocação Né? Por isso que ele tá ali Entre os Quase rebaixado Porque ele não vem Não vem Né? Jogando a sua bola Perfeitamente Da mesma forma O São Paulo Ele não tá ali Entre os 4 Porque ele também Não vem tendo Um bom resultado Então A gente vai aí Acima de 1,5 Nesse outro jogo Aqui do Tigre A gente vai acima É... Eu vou Eu vou botar aqui Acima de 1 De 1,5 Né? Por que galera? Porque É... Eu acredito Que sai 2 gols Aí Né? Mais de 2 gols Até 3 Né? Dependendo Do movimentação Né? Sai até 4 gols Porque é um clássico E esse clássico Ele é muito bom Da Colômbia Né? Antigo Os dois times São bons Mas É... Briga Pela liderança Entendeu? Eu acredito Que qualquer empate Resolve É... O Tigre Segura aí Então eu acredito Que 1x1 Né? Ou 2x0 Tanto faz Eu quero que saia 2 gols Então Provavelmente É... Vai dar Acima de 1,5 Também Pra ficar Na sequência boa Eu vou colocar aqui Ponte Preto E CSA Acima de 2,5 Galera Lembrando Que esse jogo aqui Depois Eu posso botar Até 2,5 Então Não se assuste Né? Caso você Viu aí Eu mostrando aqui Acima de 1,5 E devido Você clicar no link Pode estar vendo aí Acima de 2,5 Caso você queira alterar Só clicar Após clicar no link Você pode estar mudando Né? Ou acrescentando Algum outro time Tá certo Galera Pessoal Essas entradas Eu mando dentro Do nosso grupo Projeto Prêmio Também A gente posta Sempre que dá Green No nosso Instagram O link Ele tá na É... Pra você acompanhar O nosso trabalho No Instagram Eu vou deixar Aqui no Na descrição Todas as nossas Informações Para grupo É... Falar comigo Ou até Ou ter acesso Ao nosso grupo Do Telegram Ou ter acesso Ao nosso contato Né? E também Vou deixar aqui O nosso Facebook Também A gente posta lá também Beleza? Então pessoal É isso Né? Espero que vocês gostem Do nosso palpite Espero que dê certo Estou fazendo esse horário Pra dar Mais tempo Para as pessoas Pegarem Certo? Você não precisa Pegar agora Você pode brincar Aí na Na sua conta Depois Lá para as 7 6 horas Você pode estar vendo aqui Clicando no link E colocando o seu valor Lembrando que Se caso você não é inscrito Se inscreva no canal Para fortalecer E ó Tamo junto É nóis Beleza? Tamo junto Valeu galera Espero que Deiglui Tchau 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 Tchau